Mais ouvinte? Mais ouvinte. Bora, bora, bora. Boa noite, Band FM. Boa noite a todos. Minha pergunta pro Hugo, acompanho ele há bastante tempo. Gostaria de saber dele qual é o significado da presença do Cristiano Araújo na carreira dele, se ele foi muito importante pra que ele crescesse na profissão. Abraço, Hugo Henrique, sou seu fã, cara. Acompanho muito você já há muito tempo. Como é que é o nome dele mesmo? Ele falou? Ele falou aqui, mas eu também, na hora que fala, assim, correndo, a gente... Passou, passou, passou. Boa noite, Band FM. Boa noite a todos. Minha pergunta pro Hugo, acompanho ele. Ele não falou. Acho que ele não falou o nome, é isso mesmo. Eu queria de saber dele qual é o significado da presença do Cristiano Araújo na carreira dele, se ele foi muito importante pra que ele crescesse na profissão. Essa pergunta é boa. Abraço, Hugo Henrique, sou seu fã, cara. Acompanho muito você já há muito tempo. E apesar de você ter falado do Cristiano, faltou esse complemento, né? De falar da importância. É, primeiramente abração. Você não falou o seu nome, mas fica um grande abração pra você. É. E eu acho que não tenho dúvida, assim, da importância do Cristiano na minha carreira, sabe? Na minha vida. Tanto por ter me dado toda essa força na carreira, falando da parte musical, mas também eu tive o privilégio de conhecer ele, o ser humano, né? Cara, ele... Você não acha alguém pra falar mal do Cristiano, pra falar alguma coisa da pessoa dele, sabe? Ele sempre foi uma pessoa muito atenciosa, sempre gostou de ajudar todo mundo. Então, eu sempre vou ter ele como inspiração, não só como artista, mas como pessoa também. Ele como ser humano. Foi muito importante pra mim também. Você tem contato com o Felipe também? Tenho, com o Felipe Araújo. Mantém, mantém os laços. Mantém, cara. Tanto com o Felipe, o pai do Cristiano também, o João Reis. A gente era vizinho de Fred lá em Goiânia. Olha aí. A gente tem contato ainda. Agora, eu imagino o quanto foi difícil, né? Porque quando o Cris se foi, né? Você era criança ainda. Eu era. Deve ter sido... Foi impactante pra você, sim. Foi. Muito difícil de entender, cara. Muito difícil de entender. Demorou muito pra ficha cair, mas é muito complicado. Muito complicado. Você, se não me engano, você fez uma homenagem pra ele lá no funeral, né? Foi. Eu fiz a homenagem pra ele e também fui no programa do Gugu também. Sim. Também tava lá, a gente fez uma homenagem bem bonita também pra ele ao vivo lá no programa. Ah, que legal.